Cara, ele joga com cento e noventa de pingue, cento e sessenta. Nossa. Ó, vamos ver a linha de carapina agora. Um P2, um P2. Não, não queremos ir na direita, ah. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Mano, ele é um bom suporte, tá ligado? Ele é um bom suporte. Ele é um bom suporte. Caralho, já começa uma loucura aqui, né? Derraçada aqui. 2, 2, 2 na espalda. Quedam 2. E levou 3 quadras. Quanto para a direita? Quanto para a direita? Aguante lá fora da zona. Temos 5, calçón? Direito, venia, venia para trás. Para que não te marques, te traes que digo. Ah, me sienta, tiene. Me sienta. Pasamos aqui. Fuera, afuera de zona, hermano. Pasá la moneda. Dami tu moneda, yo lo juro. Este saca mucho por la zona forte. Andame, dame, dame mejor. Porque tema que usamos a dash. Aqui, aqui, aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Derecha, mira, en derecha, en derecha. Ha! Uah! Tienes, mas que tienes que enterrar? Te acotamos a la tiendita, acotamos, que si te matan te pate a vos. No hay nadie con el, tai. Hey, la espirata para caer en la antena esa y shock, si. Sim, é o bunker Parece que não me lhe para o céu Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Está salvando, salvou, salvou Pode vir? Cara, ele joga com 190 de pingue, 160 Ai, ele não está correndo, ele não está correndo Caralho, ele tem matado Ele tem matado Que ele tem matado a pessoa atrás de Diego, rapaz Medellín está subindo para mim, mata Bueno, bueno, bueno Están peleando aqui arriba Buena, buena, buena Están peleando arriba Están peleando Listo, listo Contrae B2, ele ganó a usted, confio Pasou no para a esquerda, está haciendo eneroje, Gordo Enfrente de Pio Entiendo, venido, venido Entendo, entendo Entendo No entendo, entendo Se fue No entendo, no entendo Se fue No entendo, voy a tratar de apretar aqui No entendo Bien, bien Me salió a mi Me salió a mi No entendo, no entendo No entendo, no entendo Se tirou a ese tiro, gordo Venido 100, venido 100, venido 100 Vem junto, venido 100 Venido, venido Oh, parada o último Un tiro Fue para atrás, fue para atrás Esse é um só, ele está disparando por aí Basta de aí, Foxy Estava a buscar aí... Caralho Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Vem, vem Vamos Aba Ó Vamos lá, pôr tui! Tico muito gordo, vem! Não tem, não tem! Quedam dois, Futter! Tem dois e um ... Passa-me a info! Passa-me a porta! Vem, vai, vai! Enfugue! Mãe, dois! Agora tem uma verdade, agora o Wander! Cura-cura, cura-cura! Cura-cura, cura-cura! Espera, 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 Futter! eu acho que vai eu acho que vai menos 100 menos 100 80 um tiro eu acho que vai mesmo queira eu acho um portal eu acho que vai um um Ah ele moro, ele moro, ele moro Tem um? Tem um em moro e um dentro Better de 120, 120 Normal, eu estou contigo Ele te abaste Você não pode ir para o outro Ah, eu já tive um cara Caralho diabo Sim, 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 tem nivel Caralho, ele já está acostumado já a jogar lagado Eu não quero igual, estou em TP, na parte da cima da pedra Também é minha aí Essa parte foi na esquerda Sim, sim, sim Tio, 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 tio Tio, 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 tio Tio, 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 tio Tio, 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 tio Tio, tio, tio Tio, tio 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 Guarda 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 Portal à esquerda Estou cair! Estou calando! Está en el hielo! Está rastecendo! Abante de fonte! Están de los hielos! En el medio! Tengo un drone limpio ahora! Dipenime! Voy al aire Fue el agua! Llegamos a secar, mira, mira! Sigue a derecha! ¡Ahí está acá! Eu me soltei Não me sinto nada, me tirei Tirei para trás Vamos, 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 vamos Comido, comido Bueno, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai com o fator Cerrado, vai com o fator Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai Vai, vai, vai 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 Vai Vai, vai Vai Olha isso, o cara deve ter morrido lá dentro do bunker Vai, vai Vai, vai 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 Vamos Vamos Fica a definição Vamos 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 Vem, vem, vem Vamos Vem, 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 vem. Solta, 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 solta. Nosso coberto, coberto. Arriba, arriba, soporte, soporte, soporte. Vem. Coberto igual, também, falta, falta. Coro, 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 salí. Vixe! Fumiu, 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 fumiu. Olha o coach na caos! Palo no BR. Minida, eles não falam. Só pela direita, pessoal. Seus dos bem skirnos. Vamos, vamos te luchando? Meu Deus! Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus! Acá está na esquerda, aqui está na esquerda! Vem, vem! Tire na outra, trene na outra, trene na outra! Bajo um, bajo, bajo um! Vem, vem. Tá a minha direita, coberto. Tá a minha direita, cara. Vem. Toma, vem. Tome por direita, por direita! Tivemos a guarda Sim, sim, para como nos posteamos com isso, velho? Seguindo! Tivemos a guarda Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Por favor, por favor Mais derecha Estão peleando, está peleando, estamos amassados E, e Aba o da moto Vamo lá também Na bol da direita estábamos os três, os três de Medellín Não. Não, não, não. Crecamos que não eram a direita Aba, matou, matou Não, não, não. Chávente. Toca a cara. Fica a cara, a cara Fica o cara, por favor Fácil, foute. Fala para ali Fácil, fica, fácil Fiquei em toda a zona, só em seguro em posição Fica o cara, fica o cara Ele corre, ele corre de volta aí também 4 4 Boa, boa Vára 2 gelos, diabos É o último, escreve Tenho um tiro, tenho um tiro Tenho um tiro Ok, ok Esquira, esquerda aí, esquerda aí Me curro, me curto Vamos ao muro, aqui, vamos ao muro Sim, sim Vai lá? Não, não Copa 4 Vamos trocar aí Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem na casa, vem Vem na casa, vem Esperamos, espere... Vem, vem Vem, vem Vem no arrebra. Ahi não está viva, não tem esse gel Cuidado, cuidado Gordo Tem doble base, né? Vem, vove, vove Vove, vove Vove, vove Se vai re-bete e não visualmente Ói lado, se vai abrar Víde aí, se está É a casa, é a torno dessa Olha lá! Ah, 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 ah! Mua, mua! Olha aqui! Não tem vida! Boca, peca! Está indo, está indo, está indo! Está indo, está indo! Estão todos de seu lado, estão todos de seu lado! De nada, gente! Vamos! De nada! Vamos! 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 Me comi, papá! Tiene pepá! Vamos! Cuida para atrás! Cuida para atrás! Tiene mucha arena! Cuida para atrás! Amarillo tiene para atrás! Acá está de zona! Que supo! Ele é um bom suporte, tá ligado? Eu estou aqui comi Se for seguro-se for Não aconteceu Direito direito Eu estou aqui, eu estou aqui vou aqui, eu estou aqui Agora, eu estou aqui Nesta outra quadra Corre, 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 corre Nesta outra quadra Não, 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 não Não, 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 não Não, não está Wtf? Se você quer ir, não? Não sou**** Se você quiser vir Люis melhor, eu estou aqui Me deixe a entrar, eu vou deixar Eu vou deixar Eu vou deixar Não, não, não Eu vou deixar Transcrição e Legendas por Quintena Coelho